Salve, salve, vilania! Tamo junto pra mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Marques. Sou da página UnoVilão. Se você quer nos ajudar a crescer, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tamo junto! Salve, vilania! Vamos pra mais um vídeo de ideias de projetos. Lembrando que esse Uninho Fire que vocês estão vendo aí, modelo 2005-2006, vocês podem utilizar esse projeto pra fazer, no caso, nos modelos mais antigos, nos modelos anteriores a esse, que eu acredito que o projeto ficaria maravilhoso com essa cor. Existe muito Uninho nessa cor aí, puxada pro vermelho barroco. Então, essa ideia dá certo tanto nesse Uninho Fire quanto nos mais antigos, que vai ficar fenomenal. Segue as dicas aí, vilão! Temos duas opções de rodas. As rodas do Cronos HGT no Aro 15, vocês estão vendo aí. Pneus com medida 165-50R15. Essa opção seria a que eu utilizaria, tá beleza? E tem também essa medida com pneu 175-55R15, a medida nova no mercado aí. E também tem a opção do Aro 17, que vai ser o carro do vídeo aqui, que eu tô mostrando pra vocês com pneus 165-4017, mas eu utilizaria no Aro 15. Colocaria o kit máscara negra, sem dúvida. Ficaria muito top, o preço é R$366. Para as grades, eu utilizaria essa grade do Unofire, que vocês conseguem comprar também fácil no Mercado Livre, e valor R$78,00, pra gente customizá-las desta maneira aqui. Temos um vídeo aqui no canal, que se chama Grade Top Vilão, vão lá, que nós ensinamos como fazer a grade que nós vamos utilizar no vídeo de hoje. Dá uma olhadinha só nesse vídeo, nessa gravação que um dos seguidores mandaram pra gente, que eles fizeram o projeto, e pra vocês terem pelo menos ideia de como que é feito, mas é bem simples, fica muito top, ela vai ficar mais ou menos assim. Galera que curte Uno, eu utilizaria suspensão a ar, não pouparia, investiria, juntaria uma grana pra colocar uma boa de uma vez, eu não colocaria mais barata, mesmo sendo castor, tebão, mix. Kit moldura de paralama, você pode colocar, esse Uno que nós escolhemos é o modelo Fire, não é? O modelo Way, então essas molduras são do modelo Way. Tudo isso vocês encontram no Mercado Livre, tá beleza, Vilania? Ah, e só uma dica, lembre-se dos parafusos, que não são todos os kit moldura Way, que vem com os parafusos, geralmente são os mais caros. Então aí vocês estão vendo o antes do nosso carro, sem essas ideias, sem essas dicas, e ele ficaria desta forma. Essa pintura está polida, ela está na cor vermelho barroco, que é uma cor original da Fiat. Essas rodinhas são do Cronos HGT, então elas de fábrica, elas de ação, desse modelo Black Piano. Olha a gradezinha que eu falei, com máscara negra, perfeita essa pintura vermelho barroco, os paralamas, os kit moldura Way, do lado que não tinha, ficaria perfeito. Esse projeto, Vilão, tanto nesse Uno Fire, quanto naquele frente baixa, eu acredito que até no frente alto ficaria maravilhoso. E para deixar o para-choque brilhando, com essa coloração de novo, utiliza nossa pasta de para-choque. E Vilania, esse carro ficaria desta forma. Olha que maravilhoso, colocando um multimídia do ARP, trocando o volante, olha como que ficaria, olha a gradezinha que eu falei com vocês. Que projeto maravilhoso, um dos projetos mais bonitos que eu já vi. Esse projeto é do seguidor Wagner, membro da família, da equipe Uno Vilão, me cedeu, me forneceu essas fotos. E eu falei com ele, que projeto maravilhoso que ele fez. Vilania, lembrando que esse uninho está no aro 17, eu faria para mim no aro 15 para rodar hoje em dia, mas esse projeto aí está no aro 17, tá beleza? Se você gosta de acompanhar as ideias, os vídeos do nosso canal, deixe nos comentários, sempre deixa comentário, curte, compartilha para os amigos, que essa é a maneira de você contribuir com a gente, para que nós possamos sermos divulgados pelo YouTube, ele consegue enviar para outras pessoas de acordo com a quantidade de comentários, de visualizações e de curtidas, e assim você contribui para a gente continuar fazendo esse trabalho, e sempre está postando vídeo toda semana. Você que quer saber a medida ideal de pneu para o seu Uno, temos um vídeo que mostra todas as medidas, a foto, como que fica no carro, dá uma olhadinha lá, que vão ajudar vocês demais. Vilania para você que quer entrar, para a nossa equipe é bem simples, adquire nossos adesivos, tem o grande, tem aquele médio, tem o pequenininho também, boné oficial, edição limitada, tem essa cera de para-choque para deixar ele novinho, tem os adesivos último dono, excelente, top demais, só entrar no nosso site www.nuvilão.com, ou tem o link na bio lá do Instagram, ou chamar no direct se for somente esses kits do adesivo pequeno que eu consigo enviar por carta. Vilania, se tu curtiu o vídeo, cara, acha que merece o seu like, deixa um like, deixa um comentário, manda para os amigos e ajuda a gente nessa missão. Tamo junto, segue a gente nas outras redes sociais. Uno vilão. Tchau. 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 Tchau.